Olá, meu nome é Isabela, sou professora da turminha C, terceiro ano. Hoje a nossa aula é de arte, planos ou níveis em dança. Vamos lá? Conceito da dança. Dança é um tipo de manifestação artística que utiliza o corpo como instrumento criativo, realizando movimentos ritmados. Isso mesmo, a dança faz parte da arte. Olha para vocês verem essa imagem aí. Vocês acham que o que ela está fazendo é uma dança? Olha as roupas dela. Por que ela está fazendo é uma dança? Ela está usando o corpo dela como uma manifestação artística? Isso mesmo. E está sendo criativo? Você acha que esses movimentos estão sendo criativos? Então, a dança tem que ter um conjunto, uma estrutura por detrás dela. O que seria níveis de dança? Existem três níveis em dança que levam em consideração a posição do corpo ereto, ou seja, de pé, nível baixo, médio e alto. Eu quero chamar a atenção de vocês para as imagens. Olhem aí. São diversos tipos de dança em lugares diferentes. Temos os orientais. Olha essas mulheres dançando. Quais são as posições dos braços delas? Olha as cores das roupas, o estilo. Elas estão como? Em que posição mesmo? A outra é o tango. Ele é mais da Argentina. Vocês conhecem o tango? Olha os sapatos. Olha as cores. Olha o jeito que estão os pés deles. E essa outra? Olha o jeito que estão os braços. Essa imagem que está um casal. E por que estão as roupas? As vestimentas? Os braços. Nessa aula, nós vamos estudar as posições. As posições e os níveis de cada dança. Como é que estão as posições nessas imagens? Vamos lá. O primeiro nível. Nível baixo. No nível baixo em dança, o dançarino realiza seus movimentos de forma que seu corpo fique bem próximo ao chão. Até que a altura do quadril seja alcançada. Por exemplo, nas danças urbanas, as mãos dos dançarinos ficam onde? Ah, lá no chão de Isabela. Ah, então eu vou entender que pode ser grandão ou pequeno. O dançarino, a posição ereta do corpo dele, quando é baixo, é lá no chão. Ah, entendi. Então os braços deles, as mãos deles, tem que estar no chão. Olha outros exemplos. Que jeito que está esse rapaz na primeira foto? Olha as mãos deles. Olha só. O tênis. Será que precisa desse estilo de roupa? Será que tem que ter força para segurar o peso todinho do braço, em cima do braço? Tem que ser bem forte, não é? Olha esse outro. Só está usando uma mão no chão. Gente, olha esse movimento. Deve ser muito divertido fazer. Depois vocês podem até tentar. Outros exemplos. Será que mulher pode dançar? Olha só esse exemplo. Olha a roupa dela. Olha, ela está usando até um boné. Olha as cores. Será que combina essa roupa com esse estilo de dança? Ah, olha esse rapaz. Nossa, é muito bacana. E eles estão com as mãos onde? No chão. Uma delas, né? Então, quando a gente coloca a mão no chão, nós percebemos que é o nível baixo. Ah, Isabela, então eu entendi. A dança urbana geralmente é nível baixo. Muito bem. E o nível médio? E o nível médio? Olha um exemplo aí. A capoeira. Ela é uma expressão cultural brasileira. Então, ela é uma mistura de arte marcial, esporte, cultura popular, dança e música. Ela é completa? E ela faz parte de qual nível? Nível médio. Os braços se posicionam na região entre o quadril e os ombros. Vou me arriscar aqui e tentar fazer um movimento de capoeira. Vocês não vão sorrir, por favor. Tá bom? Então, olha só. Na capoeira, os membros superiores, que são os braços e as mãos, elas ficam entre. Entenderam? Então, vamos lá. Vocês veem com o braço assim? Ó, olha o movimento. Outro movimento. Onde está o braço e as mãos? Ah, no nível médio, Isabela. Muito bem, porque eles estão entre o quadril e o ombro. Então, esse movimento marca a posição no nível médio. Muito bem. Olha as outras imagens. Danças africanas, indígenas. Gente, olha as características das vestimentas indígenas. Vocês acham que são coloridas? O que é, de que material que são feitas? Ah, tem penas. Olha só, que bacana. Que jeito que estão as mãos e os braços? Hum, a dança africana. Que jeito? Ah, entendi, Isabela. Então, sempre a posição dos membros superiores, elas têm que estar entre a cintura e o ombro. Outra imagem. Quero chamar a atenção de vocês realmente para as vestimentas e para as posições. Porque é uma combinação. Tudo faz parte. Desde a escolha das roupas, das coreografias, de tudo. Mas hoje o nosso foco é a posição dos braços. E no nível alto? Ah, vocês já foram ver um balé clássico? Pois é. No nível alto, os membros superiores se encontram em sua posição mais alta. Acima dos ombros do dançarino. Como assim, Isabela? Os membros superiores, de novo, fazem parte. Ou seja, o braço e as mãozinhas. Então, eles vão estar acima de quê? Do nosso ombro. Então, geralmente, assim. E o balé, as mãos com muita leveza, são para cima. Olha as roupas. Gente, olha que encanto! Esse figurino. Ai, é muito lindo. Eu fico muito emocionada quando eu fico olhando essas imagens ou quando eu vejo algum espetáculo. Olha, gente, essa dançarina. Ela parece tão leve. Parece que está flutuando no ar. Você consegue fazer esse movimento? Ficar com um pezinho só e, assim, na pontinha? Não, né? É muito difícil. Eu mesmo não consigo. Olha os braços dela. Onde que estão? Ah, em cima. Lá perto da cabeça. Então, os braços realmente são mais altos e vão dançando, vão dançando. Então, o balé, geralmente, a posição é alta, porque é acima da cabeça. Mas, balé, só é dança de menina? Não, senhora. E não, senhor. Pode homem sim dançar. E é muito bonito. Olha só para você ver a elegância. Olha os braços dele. Ai, é muito bonito. Eu fico muito emocionada só de olhar. Para a nossa atividade hoje, eu quero que vocês dancem conforme a imaginação de vocês. Ou seja, para a primeira dança, vocês vão colocar uma música que vocês se sentem leves, felizes. Para extravasar esse medo que está lá dentro por causa da pandemia, essa preocupação, agora é momento de se soltar. Então, a gente convide a família e comecem a dançar. Esqueçam os problemas. Agora, conecte um com o outro e dançam, 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 conforme a sua imaginação permitir. Para a segunda atividade, vocês também vão fazer em família. Um pertinho do outro. Não tem jeito de fugir. Então, coloquem a música. Vocês já brincaram? De estátua. Mas tem como fazer estátua, brincar de estátua usando as posições, os níveis de dança? Tem sim, e eu vou ensinar para vocês. Ou seja, a mamãe, ou o papai, ou quem estiver participando da brincadeira, vai colocar a música e vai ficar responsável por ligar e desligar o som. Então, vai começar a música, aí vocês dançam, dançam, aí a pessoa vai desligar e falar estátua, posição nível baixo. Aí vocês colocam as mãos onde? Isso, muito bem, no chão. Coloca a música de novo e dançam, 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 dançam. Aí o papai desliga, estátua, nível alto. Coloca as mãozinhas para cima. De novo, coloca a música, dança, 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 dança. Estátua, nível médio. Onde as mãos têm que estar? Próximo ao quadril. E usem a imaginação. É muito divertido. Vocês vão gostar muito e eu espero que vocês aproveitem bastante. Combinado? Essa foi a estrutura, a habilidade estruturante que a gente trabalhou na nossa aula. A revisão da nossa aula foi a seguinte. Nós aprendemos que a dança faz parte da arte e os níveis e planos, ou seja, nível baixo, exemplo, danças urbanas, nível médio, a dança afro e a luta com poeira, nível alto, o balé clássico. Então essa foi mais uma aula, espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!